Ela vem pro body de shortinho pra exibir o pão-pão Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Como fazer pra não quererte? Yeah Tu, tu, nada como tu, tu, não é um sustituto Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu Em um rato te busco Pra esse corpo tuyo que a minha mãe quede cucu